Oi pessoal, estou de volta para mais um vídeo aqui no canal Talvez vocês estejam estranhando um pouco esse vídeo Mas é porque eu estou em Manaus, num hotel Então o áudio vai ficar um pouquinho ruim A iluminação também está péssima, porque é improvisado, tá? Vim gravar um vídeo para vocês hoje muito legal Primeiramente boa noite, eu sempre esqueço Porque eu não dormi junto, então boa noite para você que está me assistindo Se inscreve no canal se você não é inscrito Deixa um like já nesse vídeo que eu sei que você vai gostar Hoje eu vou contar para vocês mais ou menos como que foi O lance de morar sozinha Porque, como que está sendo Eu queria estar gravando esse vídeo na minha casinha Mas eu vou aproveitar o tempo livre que eu tenho aqui Porque minha vida está muito corrida Então eu vou aproveitar para gravar esse vídeo Há quatro meses atrás eu conheci o Hélio, que é o meu marido E a gente começou a se conhecer Depois a gente começou a namorar E logo depois eu ia me mudar para Tijuca Para a casa de uns amigos meus Só que nesse meio tempo ele também se mudou para Tijuca E aí no primeiro dia que a gente fez Eu ajudei a fazer a mudança dele, arrumar as coisas dele E ele falou para mim, por que você já não veio morar aqui Já que você está vindo se mudar para Tijuca A gente vai ficar morando tão perto Como que você não veio morar aqui logo de uma vez Falei, treme na base Porque a gente sabe que você namorar é difícil Porque uma vida a dois é complicado Porque os dois tem que ceder Às vezes a convivência acaba estragando um pouco o relacionamento Principalmente quando você não conhece a pessoa direito Meio complicado isso Mas eu falei, foda-se Vou entrar nessa vida de cabeça e vambora Eu aceitei e decidi morar junto Então eu levei as minhas coisas que tinha na minha casa Eu não levei muita coisa Eu levei só a minha penteadeira Tinha comprado, inclusive tem um vídeo aqui no canal Que eu vou deixar passando aqui no card para vocês Sobre a minha penteadeira E eu trouxe minhas makes, minhas perucas Ah, eu trouxe o meu ar-condicionado também Que estão trabalhando para trazer ele Porque ele é split, estão para instalar e tudo, enfim E eu estou lá desde então A gente está há quatro meses juntos E eu estou amando, gente Eu estou amando muito Porque é muito bom você ter a sua individualidade Sua privacidade Você poder fazer o que você quer A hora que você quer Você poder levar a gente na sua casa Você poder... Não que eu não pudesse fazer nada disso na minha casa Lá com os meus pais Só que você que já morou sozinho Ou que mora sozinho Sabe exatamente do que eu estou falando É muito diferente você ter a sua casa Você ter o seu espaço Você cuidar das suas coisas Tipo, eu adquiri várias manias Já começa por aí Várias manias de morar sozinho A primeira delas é que eu não gosto de sujeira Eu não gosto da minha casa suja Eu gosto sempre de estar tudo limpinho Então eu sempre tento arrumar o máximo possível Eu quase nunca deixo louça para o dia seguinte Porque fica fedido na cozinha Então é meio chato essa parte da louça Para mim, acho que a parte mais chata De morar sozinho é a louça Porque é um pouco chato Eu amo lavar louça Mas eu odeio lavar louça Com o resto de comida E sempre fica um pouco de comida Eu tenho muito nojo, gente Tenho muito nojo Uma amaneusaldina Que eu estou com muita dor de cabeça E essa luz aqui no meu olho Está me irritando muito Então tem que sempre cuidar da louça Para não ficar fedida e não apodrecer A parte de fazer comida Gente, eu estou amando fazer comida Se você me acompanha nos stories Lá no Instagram Instagram, muito briga, né? Estou amando fazer comida Eu tenho mostrado algumas coisas lá Como eu faço arroz, feijão, enfim Eu acho muito legal Essa parte de fazer comida Eu amo fazer comida É uma coisa que me distrai E mesmo cansado do trabalho Assim, eu chego correndo Tipo, animado Porque tem que fazer comida, sabe? O dia que tem que fazer arroz Eu amo Então é uma parada Que eu estou amando E eu achei que fosse Ter muita dificuldade Porque eu nunca fiz nada, né, gente? Eu morava em casa Minha mãe subliminava Então eu não fazia nada Nem a minha comida no prato Eu botava Minha mãe que botava para mim Por incrível que pareça Minha mãe levava vitamina de banana Para mim na cama De manhã, sabe? Enfim Eu era uma pessoa muito mimada mesmo Então eu passei a ter que Aprender a fazer tudo, né? Tudo E o Hélio me ensinou muito A cozinhar Porque eu não sabia nada Então foi ele que me ensinou a cozinhar Minha mãe me ensinou alguma coisa também Então Está sendo uma experiência bem diferente Bem legal Por incrível que pareça Eu estou amando essa parte Eu amo ir ao mercado O mercado para mim É como se fosse um parque de diversões Eu amo demais É o mercado fazer compras Eu adoro É... O Hélio odeio Mas eu amo é o mercado Não sei porquê Não me pergunte Porque eu não sei Mas eu amo A parte de lavar roupa, né? Tem que botar roupa na máquina Depois botar na corda E depois passar Isso aí Eu odeio passar roupa, né? Então eu pago uma pessoa Para fazer uma faxina na minha casa Uma vez por semana E passar a roupa E a gente vai mantendo Durante o resto da semana Uma dica que eu te dou É Sempre que você for ao mercado Compre papel higiênico Sabonete São coisas que acabam muito rápido E você não percebe Sabe? Você compra vários sabonetes Quando você vê Não tem mais nenhum E você não consegue tomar banho Então compre sabonete E papel higiênico, né gente? Que não tem coisa pior Do que você dar aquela cagada E não ter papel Para limbar o bioco, né? Enfim Então é uma coisa Que acaba muito rápido também, sabe? Então anota essa dica aí Que vai ser valiosa para você Pagar conta é uma coisa complicada, né? Você tem que ter aquela Aquele dinheiro ali certo Para pagar a conta Seja aluguel Seja o que for Condomínio Conta de luz Conta da net Você tem em mente Que se você for morar sozinho Você vai gastar um dinheiro Porque, por exemplo A gente foi morar sozinho Logo assim Tipo, passou um mês Deu um problema no vaso sanitário Que estava vazando água Você teve que chamar um pedreiro Para consertar Então só isso aí Gastou dinheiro Você vai um dinheiro alto, sabe? Parece uma bobeira Mas uma bobeirinha aqui Outra bobeirinha ali Como você vê É uma pica desse tamanho Que está entrando no teu Tua toba Então é muito difícil Você entender Que agora tudo É você Tipo, se você não tiver dinheiro Não vai acontecer Se você não tiver dinheiro Para fazer a compra Você não vai comer Se você não fizer comida Você não vai comer Se você não lavar sua roupa Você não vai ter roupa limpa Então é muito complicado Porque tudo agora Depende única E exclusivamente de você Antes não Antes minha mãe fazia tudo Como eu falei para vocês Eu não fazia nada Eu não lavava um copo Eu não lavava uma peça de roupa Até minhas calcinhas Que eu uso para me montar Minha mãe que lavava Então agora Eu estou lavando tudo Estou limpando tudo Estou fazendo tudo Então você tem em mente Que é uma parada Que vai demandar muito de você E não é só isso, né? Tipo, você vai chegar Tarde do trabalho Não vai ter comida Você vai ter que fazer Ou você vai ter que esquentar É uma série de coisas Que você tem que pensar bem Antes de sair de casa Para morar sozinho Não dá para você sair de casa Para morar sozinho Com dinheiro contado Porque você nunca sabe O que pode acontecer Se você vai precisar ir ao médico Se você vai precisar fazer Uma obra de última hora Se você vai precisar Comprar alguma coisa De última hora Então assim Não faça essa besteira More onde você Tem dinheiro para pagar Sabe? Para você não ficar apertado Eu conheço várias pessoas Que insistem em querer Morar na zona sul do Rio de Janeiro Que é um lugar caríssimo Mas não tem dinheiro Para comprar um ovo Aqui que adianta Você mora na zona sul Se a sua geladeira Não tem nem ovo Tem só água Do de nada Gente, close Preste atenção No que eu vou falar para vocês Eu espero que você Estar me assistindo Não entendo isso como uma indireta Porque gente Se você me conhece Você sabe que eu não mando indireta Para ninguém Close não paga a conta Close não sustenta ninguém A gente dá muito close Aqui na internet No YouTube No Instagram No Facebook A gente dá muito close Viado adora dar close Eu também adoro Só que assim Cuida Para você não dar mais close Do que Do que bola fora Sabe? Porque É muito melhor você morar Num lugar um pouco mais barato Em que você possa pagar E possa se manter Do que você Atropelar as pernas E morar num lugar Que você não pode pagar E logo depois Ter que se mudar Porque ó A mudança Cara Só de mudança aí Eu paguei uns 600 reais Eu acho Eu me lembro exatamente Porque era pouca coisa Mas aí tinha o ar condicionado Que foi mais 600 reais Para instalar E aí Mais 600 reais Ou seja Mil e pouco Só para me mudar Fora pagar tudo Tudo que tinha que pagar Na casa Então assim Põe em mente Que não é uma coisa Fácil Em vários sentidos Tanto de grana Quanto de psicológico Porque agora tudo É você É tu e tu mesmo Sabe E uma das partes Mais difíceis Para mim também Foi Deixar a minha cachorra Para trás Não para trás Vou falar assim Tipo Deixar ela Na casa dos meus pais Porque hoje Eu moro num apartamento Um apartamento pequeno E a minha cachorra Mora com os meus pais Na minha casa lá Que é enorme É uma casa gigantesca Tem tipo Três quartos Um quintal Enorme Então ela fica lá Brincando com a Duda Que é a outra cachorra Que eu tenho também E elas são muito apegadas Elas são muito Apegadas com os meus pais Então não dava para trazer Sabe Ela para cá Enfim Então acabou que Eu deixei ela lá Porque eu não tinha como Colocar uma xoxoa enorme Dentro de um apartamento Desse tamanho E só a noite Que eu ia conseguir vê-la Quando eu chegasse em casa Do trabalho Então ela ia ficar em depressão Eu não quis fazer isso com ela Até porque ela ama Muito os meus pais Meu pai fica tipo Ai, o que é que não vou Para ela Então eu jamais ia fazer isso com ela Então eu tenho ido na casa Da minha mãe Pelo menos uma vez A semana Para vê-la Para brincar com ela Levar ela para passear Eu vou lá para levar ela Para tomar banho No pet shop Enfim Então eu deixei ela lá A outra cachorra Duda Que é a salsicha É do meu irmão Na verdade, né Mas a minha menina Porque eu criei ela Enfim Então Elas ficaram lá Com os meus pais E Isso foi muito difícil Porque eu sou muito apegado A minha cachorra Eu amo a Bela Tem um vídeo aqui Antigão Que ela era pequenininha E eu mostrei para vocês Aqui no canal Enfim Eu sou muito apegado A essa cachorra Essa cachorra É o amor da minha vida Mas não tem jeito, né É melhor deixar ela lá Feliz Com os meus pais Quase tudo E Passar um pouco De aperto De saudade, né Quando eu chego lá Ela fica toda Serelepsa Sacudindo Toda Ela me ama muito também Dá para ver assim O olhinho dela Quando ela me vê chegando Isso é muito incrível Mas enfim, gente Ócio do ofício Uma parte importante também É você organizar O seu dinheiro Eu posso fazer um vídeo Até alguém sugeriu Aqui um vídeo De como eu organizo As minhas finanças Como eu faço Com o meu dinheiro Como que eu separo tudo Para não misturar Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo desse Comenta aqui Que eu quero saber Se você se interessa Por esse tipo de vídeo Mais vida real Assim É muito complicado Você lidar agora Com uma vida adulta Porque mesmo que você Seja adulto Mas que você mora Na casa dos seus pais Tudo é diferente, né Você não paga tantas contas Talvez até pague, né Não sei como é A sua realidade aí Mas eu, no meu caso Eu não pagava conta nenhuma Eu só pagava Nada Eu não pagava Eu só pagava A conta do meu celular Só isso Então É meio Meio foda Porque você agora Vai pagar tudo, sabe Então você tem que Separar o seu dinheiro Guardar uma grana De reserva E ir administrando ali Porque você não pode Gastar o seu dinheiro Porque se você gastar Não vai ter no final do mês Para pagar o aluguel E todas as outras contas Que tem dentro de uma casa, né Então Se você está pensando em morar sozinho Pega um papel Faz uma lista De tudo que você teria que pagar Tipo mudança Depósito Porque quando você se muda Você tem que pagar depósito Que são dois ou três meses De aluguel adiantado Você tem que pagar condomínio Se não pagar condomínio Tem que pagar água Tem que pagar luz Tem que pagar internet Tem que pagar televisão Compras, né Você tem que comprar toda semana Ou pelo menos uma vez ao mês Comprar móveis Comprar tudo No nosso caso A casa estava vazia A gente teve que comprar os móveis Então a gente foi comprando O Elio já tinha algumas coisas Então a gente foi comprando aos poucos Né Então gastamos uma grana Por exemplo Assim que a gente se mudou Deu um raio lá em casa Queimou televisão novinha Então a gente tinha que comprar outra televisão Então olha aí O quanto de gasto que existe, sabe Então Tem que ter em mente Que você tem que guardar dinheiro Porque se você não guardar dinheiro Pode acontecer alguma coisa E você ficar na merda, tá Então guarde dinheiro Se você pretende se mudar Guarde seu dinheiro Tenha pelo menos aí Três meses de contas pagas Sabe Faz uma média mais ou menos De quanto seria E junta esse dinheiro E guarda E aí você vai se mudar Qualquer merda que dê Você tem aquele seu dinheirinho Tem a sua reserva Pra você não ficar na merda Não ficar no perrengue Não passar perrengue Enfim Como que meus pais ficaram Com relação a isso Minha mãe ficou feliz Meu pai também Eles já foram até lá em casa A gente fez um open house Só com a minha família Eles foram A família do Elio Tudo do Ceará Por isso eles não vieram Mas a minha família Também é a família dele E enfim Minha mãe e meu pai Ficam super felizes Minha mãe ficou um pouco triste Porque a gente era muito amigo Muito próximo E ela falou que ela sente falta E tal Mas ela tá muito feliz por mim A gente se vê sempre A gente se vê toda semana Pelo menos duas vezes na semana E ela vai sempre lá em casa Vai no salão também Que eu trabalho É difícil Eu também sinto falta da minha mãe Sinto falta da minha casa E tudo Mas eu tô muito feliz Com meu marido Tô muito feliz Com a nossa vida agora Eu nunca estive tão feliz Em toda a minha vida Hoje eu me sinto Uma pessoa realizada Em todos os sentidos Tô bem feliz E eu espero que Essa felicidade Esteja transmitindo pra vocês E que vocês também Sejam muito felizes Seja se você vai morar Sozinho ou não Se você tá morando Com seus pais ou não Eu desejo que você Que tá me assistindo aí Do outro lado Também seja muito feliz E quero deixar uma mensagem Pra você Às vezes a gente passa Com momentos difíceis Na nossa vida E a gente não entende O porquê, sabe A gente chora A gente fica triste A gente fica super mal Mas lá na frente Sabe A vida tem coisas Guardadas pra gente Que a gente não sabe E poxa Um tempo atrás Eu tava numa depressão Eu tava tão mal Eu tava tão triste E poxa Hoje eu tô aqui tão feliz Nem acredito às vezes Que essa é a vida Que eu tô tendo agora Então Calma, sabe Seja mais um pouco paciente Não desiste Se o seu sonho Às vezes nosso sonho Tá bem na nossa frente A gente não consegue enxergar Ou a gente não tem força Mas assim Continua, sabe Não desiste Porque uma hora dá certo E eu desejo Que dê tudo certo pra você E que você realize O seu sonho E que você nunca desista De correr atrás Daquilo que você realmente quer Porque quando a gente pensa Quando a gente bota assim Eu quero Eu vou conseguir A gente consegue Então eu desejo Que você realmente consiga Alcançar o que você Tanto deseja O que você tanto Corre atrás E não desiste Corre atrás Viu? E não espera cair do céu Não espera que Deus Vai te dar Porque Deus não vai te dar Nada Se você não correr atrás Se você não fizer por você Deus não vai fazer nada Ninguém vai fazer Vá você Lute E Boa sorte E espero que dê tudo certo Tá bom? Amo vocês Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Não deixe de se inscrever Dá um like Tá bom? E a gente se vê Na próxima semana Beijo E tchau